Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, doutora Sandra Chagas, e hoje você vai entender por que o colesterol não é um bandido. Eu já tenho outro vídeo de colesterol aqui, mas hoje eu vou abordar a relação de colesterol com a insulina e com o SHBG. Olha só, parece confuso, mas não é. Se você ficar até o final do vídeo, você vai entender tudinho. Mas antes de mais nada, e como sempre, vou pedir para você se inscrever no canal. Somente 27% das pessoas que assistem os vídeos se inscrevem no canal, o restante só assiste e não se inscreve. O YouTube não mostra para muita gente assim. Então vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho e também dar um joinha. Quem precisar de consultas online é só marcar nesse WhatsApp que está passando aqui embaixo da tela. Sem mais demoras, vamos ao assunto. O que tem a ver a insulina com o SHBG ou colesterol? A insulina, todos sabem, acredito, que é o hormônio secretado pelas células beta do pâncreas. E é a insulina que vai jogar a glicose para dentro das células. A glicose é uma fonte de energia que nós precisamos também. O que é o SHBG? O SHBG é uma proteína que transporta a testosterona. Então a testosterona precisa de um transportador para ir para os tecidos, órgãos, para onde precisa. Eu já gravei vídeo aqui sobre testosterona. Tem dois vídeos aqui no canal. Dá uma olhadinha que você vai entender melhor. Mas o que tem tudo isso a ver? Os homens, quando chegam na andropausa, começam a cair os níveis de testosterona. E as mulheres, quando entram na menopausa ou antes até, já começam a ladeira abaixo os níveis de progesterona estradiol. E tem o DEA também, que é um hormônio androgênico que a mulher e o homem também têm. Então começam a cair todos os hormônios. Esse processo reacional, adaptativo, chamado de natural do SHBG. Entenderam? Tudo isso, a queda de estradiol, de progesterona, de testosterona, de DEA, vai ocasionar um aumento do SHBG. Que é aquela proteína carreadora da testosterona. Então, a partir do momento que os níveis fisiológicos de SHBG aumentam no seu organismo, provocam uma reação de insulina pancreática. É isso mesmo. Quando o SHBG aumenta, aumenta também a insulina. O excesso de SHBG é interpretado pelo seu organismo como uma crise metabólica. Uma crise de utilização de energia por déficits hormonais. Caem os hormônios, o organismo interpreta que está faltando energia e aumenta a insulina, querendo pôr mais glicose para dentro da célula. E aí o organismo recorre a um procedimento que se chama contingencionamento da crise. Ele vai tentar resolver essa crise. E como que ele vai tentar resolver? Ele poupa energia acumulando gordura para dentro da célula. Esse processo se chama lipogênese. E vocês sabem, aumento de gordura, aumento de inflamação. As citocinas inflamatórias aumentam e você começa a ficar todo inflamado. Essa inflamação crônica subclínica vai provocar danos ao endotélio dos vasos. O que é o endotélio? Endotélio é aquela camada mais interna dos vasos. Vai começar a machucar aquele vasinho. Ou artéria. E quem vem para consertar essa lesão do endotélio? O colesterol. O colesterol oxidado ainda por cima. Então ele vai lá, na cena do crime, consertar aquele machucado lá do vaso. Da parte interna do vaso. Há um aumento natural de colesterol para poder consertar aquele dano. Que a inflamação causada pelo aumento da insulina. Que foi causada pela diminuição daqueles todos os hormônios que eu falei. E aumento do SHBG. Tudo isso vai machucar o seu endotélio. O seu vaso. Vai ocasionar inflamação lá. Então por aí você já está vendo que infarto. AVC não é ocasionado pelo colesterol. É ocasionado pela inflamação. Essas doenças inflamatórias são baseadas no que? Na má alimentação. Na queda de hormônios. Em fatores gerais que ocasionam essas inflamações. Essa visão gente. Que colesterol dá infarto. Dá AVC. Dá problemas cardiovasculares. Está totalmente ultrapassada. É só estudar um pouquinho. Existem artigos e mais artigos científicos. Provando essa tese. O que a gente tem que fazer? Tem que reduzir a inflamação. Que vai ocasionar danos endoteliais dos vasos e artérias. Que vai reduzir deposição arterioscleróticas. Que são aquelas placas nos vasos. Que vai reduzir o risco cardiovascular. Que nada tem a ver com o controle de colesterol. O colesterol só está ali para ajudar. Ele é pego na cena do crime. E pegou toda a fama de bandido. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou. Pode deixar suas perguntas aqui nos comentários. Comente também se você já sabia disso. Ou se você ainda toma remédio para colesterol. Quero saber. Não esqueça de me seguir no Telegram. No Instagram. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Até lá. E eu te espero aqui no próximo vídeo.